Primeiro exame de qualificação da UERJ 2020, questão 40 da química. A questão falava assim, considere uma amostra laboratorial de 0,43 gramas de Mendeleevio. O número de átomos presentes nessa amostra equivale a... Bem, pessoal, nós estamos diante de uma questão do assunto relações numéricas fundamentais. Mas a UERJ, para variar, está brincando com a atenção de vocês. Preste atenção, ele dá a massa de Mendeleevio, né? Só que ele fala assim no texto, toma cuidado na última linha do texto, pessoal. Em homenagem ao trabalho desenvolvido pelo grande cientista, o elemento químico-artificial de número atômico 101, número atômico, gente, foi denominado Mendeleevio. Está ligado que ele fez esse número 101 ficar na sua cabeça? Só que 101, gente, é uma ilusão, é o 101 dálmata, fica ligado nisso. Cara, o número do Mendeleevio você vai ter que usar a massa, e esse é o número atômico, então preste atenção. Você vai na tabela, vai ver que o Mendeleevio está aqui na tabela periódica, tudo bem? Eu vou colocar agora o Mendeleevio aumentado para você, está percebendo aqui? E repara, 101 é o número atômico, mas galera, você tem que usar o número de massa, que é 258. Está ligado? Então o que você vai ter que fazer, gente? A pegadinha estava aí, né? Você vai fazer, ó, 1 mol de Mendeleevio MD, pessoal, equivale a 258 gramas desse elemento químico. E isso, gente, encerra 6 vezes 10 a 23 átomos desse elemento. A pergunta é muito simples. Se você tiver uma massa de 0,43 gramas, gente, quantos átomos você vai ter? A conta parece quebradinha também, você vai achar um X. E o X, gente, vai dar 10 elevado a 21 átomos de Mendeleevio. Tranquilo, pessoal? E aí você vai na questão e marca na letra B. Questão tranquila, essa da UERJ, tá bom? Então, assim, o que você tinha que ficar esperto? O aluno hoje tem que diferenciar muito claramente, gente, entre número atômico e massa molar, massa atômica, essas coisas. A UERJ está brincando muito com isso em cima de vocês. O aluno hoje tem que ficar com isso em cima de vocês.